Tetezinha, os vizinhos aceitaram fazer a reunião aqui. Sabia? Rico adora uma boca livre a comida de um pai a linguiça. Eu quando chamo os ricos para ir para minhas festas, eles come de fazer vergonha. Olha aqui, falando sério agora, estamos a um passo de ser o quê? Campeões! Arrasamos! Peraí, Tereza! Tereza, aqui, acabaram de tirar você do grupo do Whatsapp do prédio. Eu? Você vai ter que conquistar agora o povo ao vivo. Me tiraram? Aham. Ih, mas isso é mole. Café joada que a minha comadinha vai fazer. Cabocloca livre, já ganhei. Não, olha só, deixa eu explicar para você aqui, é Leblon, tá? As pessoas são poucos, um pouco mais finas, tá? Você precisa de ser um pouco mais doce. Falar com uma voz um pouco assim, aveludada, entendeu? Deixa de graça. Se ela tiver que ganhar, ela vai ganhar sendo autêntica, sendo ela mesma. E não é à toa que a senhorita foi expulsa do grupo por causa de quê? Fake news, né, Jéssica? Vou falar um negócio pra tu. Esse povo que fala baixo, que fala mofo, tá tudo preso na cadeia. Eu vou continuar falando alto com meu dom de voz alto. Ser não gostar problema é desse. Isso. Esquilute. Isso. Só lembrando aqui de uma coisa, sem querer atrapalhar a reunião de cúpula da família Chernobyl, é o seguinte. Como proprieté, eu sou a única votante da casa, né? Sabia! Sabia, Jabulani! Por quê? Porque eu não botei ele de meu vice, ele agora vai vir querer vender o voto dele. Óbvio, eu quero coordenar o salão de festas e realizar o primeiro Leblon Bicha Week. Nada disso, ó. O salão de festas é meu, tá? Por aí, gente. Não pode dividir? Fala sério, vocês não vão fazer evento todo dia, né? Amor, a ideia é ter uma alta rotatividade, sim, tá? Vou chamar todo tipo de bicha, meu amor. As masculinas, as poc, as pão com ovo, as X-Men Evolution, todo mundo junto. E, ó, não quero causar um alvoroço em vocês, mas estou, sim, confirmando com a Juan Raymond pra estrela. Gente, então, olha só, tava pensando aqui, ó, reavaliando. E eu topo fazer a gestão do salão de festas com você. A gente, né, faz essa sociedade, sem problema. Eu tô super evoluída, então... Bicha interesseira, isso! Falou de Cauã, a outra aqui, ó. E tá... Mas já que interesseira, as duas interesseiras já se acertaram, Eu vou entrar pra dentro aí, mas minha comadre, pra gente podermos resolvermos as coisas da reunião. Bora, comadre! Bora, me chama que eu vou... Vai, vai sim! É, olha só, Ferdinando, é claro que pra essa gestão acontecer, você vai precisar me pagar uma pequena comissãozinha. Tá bom? Agora preenche! Antes que caia dentro, escorrendo da boca, no cantinho seu veneno. Eu disse limpa, limpa, antes que caia dentro, no cantinho da boca, escorrendo seu veneno. Caldinho de Mocotó, né? Pô, é muito bom, né, parceiro? Quem dera eu tá aí contigo aí nesse caldinho... Ó, mas eu vou te falar, eu tô te representando aqui na portaria, meu irmão. Tô aí, eu tô honrando tudo que tu me ensinou, tu tá honrado aqui, cara. Isso! É cada obstáculo que a gente enfrenta na vida, mas ó, posso te falar? Segundo o Instituto Data Hélio, Terezinha vai ser a nova síndica. Que que foi? Tu não gostou? Como assim que ela vai ficar mandando... Tu vai ficar tri? Não, 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 então pera aí, eu vou resolver essa parada pra tu. Não, 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 é tudo pra tu. Hélio, Hélio, irmão. Por que você me expulsou do grupo do Zap do prédio? Olha, Thomas, infelizmente eu posso suportar muita coisa agora. Mentira comigo não rola. Que papo esse de mentira, irmão? A gente... Tá bom, pegou um pouquinho pesado nas notícias, só isso. Notícia não! Fake news! Mentira! Aquela Jéssica me enlouquece, velho, me enlouquece, irmão. Ela começou a falar um monte de mentira sobre mim. Falou, inclusive, meu nome é Ricardo Torres. Falou que eu... Seu Hélio, por que a reunião foi transferida pra cobertura? Pode me dizer? Olha, dona Anivalda, foi um consenso geral de todos os moradores decidirem ir para a cobertura. Mas as reuniões sempre foram no meu apartamento? Mas você nunca ofereceu feijoada, Anivalda. No teu apartamento era biscoito Maria repartido e água. Bom, é... Eu estou indo lá, inclusive, porque eu não quero perder essa votação tão importante, tá ok? Muito boa sorte pra senhora. Olha, eu vou dizer... Ô, Thomas, é o seguinte, eu me recuso a perder para uma feijoada. Anivalda, Anivalda, vazou uma informação agora. Tô muito preocupado. O quê? Eles vão colocar toicinho na farofa. Tocinho? É, então eu acho que realmente agora não tem jeito. Você vai ter que faltar ao debate. Que debate, Thomas? Eleção de síndico não tem debate. Ah, falta a reunião. Chama como você quiser, só não vai. Finge desmaio, demência, passa mal, morre, mas não vai. Só chega na hora de votar. Não, mas aí é que eu vou perder mesmo. Eita, mas tá por fora, hein, fia. Que país você vive? Anivalda, não vai ao debate. Ninguém te ataca, ninguém te critica, ninguém te questiona. Você ganha a eleição.